Obrigado. Obrigado. Vocês estão ouvindo? Presidente Simão Sessim. Esses bichinhos incômodos, né? Celulares. A quem retribua as congratulações, porque ele também representará o Rio de Janeiro com dedicação e empenho, como sempre, nos próximos quatro anos. Essa sessão solene se refere a mais de 2 milhões e 300 mil professores e professoras. Aliás, na nossa profissão, o gênero predominante é o feminino. Do ensino fundamental e médio, do ensino infantil e do ensino superior. Portanto, uma categoria profissional extremamente importante no Brasil, cujo ofício atinge, direto ou indiretamente, dois terços da população brasileira. Portanto, no Brasil, como aquele filme exibido no início da sessão solene, a tarefa de educar é absolutamente fundamental, é ampla, é nacional. Daí o absurdo de, em 2014, temos ainda cinco estados que não cumprem a lei do piso salarial nacional de R$ 1.697,39, por 40 horas de trabalho. Alguns estados também fazem o pulo do gato, entre aspas, acrescentam ao salário pago gratificações, alguns penduricalhos que acabam formando, totalizando esse piso. mas vocês todos, especialmente os estudantes que são maioria aqui nesse plenário, vão te convir que é vergonhoso para um país que quer chegar no plano do primeiro mundo, pagar tão mal e reverenciar, portanto, tão mal os seus educadores. De toda forma, hoje é um dia de denúncia, mas também de anúncio. e eu prestei bem atenção, vocês lembram o que estava no fim do filme? Uma frase da poetisa e professora aqui de Goiás e do Brasil e do mundo, Ana, que ficou conhecida como Cora Coralina, já ouviram falar dela? Ela louva quem aprende, quem ensina o que aprendeu e quem aprende quando ensina. Por isso que essa tarefa, esse ofício de ser professor, de ser professora, da qual muito me orgulho, eu sou desta categoria e até tento, mesmo exercendo um mandato parlamentar, fazê-lo docentemente com as minhas limitações, mas a maravilha desse ofício é que ele exige de nós entrega total. o Rubem Alves, um grande professor, falecido este ano, ele dizia que ensinar é fácil, basta saber, agora, educar é que são elas, porque para educar é preciso ser. vocês jovens, certamente, curtem muito mais uma aula de um professor, de uma professora que é autêntico, que vocês sabem que acredita naquilo que está ensinando, se empolga com o saber que transmite, do que aquele mais burocrático, que veste o papel de professor, cumpre a sua tarefa e vai embora. Então, na verdade, e aí, um amigo do Rubem Alves, ainda entre nós, um professor português chamado José Pacheco, ele diz o seguinte, o professor não ensina o que diz, ele transmite o que é. Então, nós temos essa baita tarefa de sermos sempre exemplares. Isso exige, como eu dizia um pouco antes, empenho de corpo e alma. Daí, a grande importância desse ofício. Daí que, em alguns países do mundo, a professora e o professor são, de fato, muito valorizados. Dizem que, eu já li isso em algum lugar, que no Japão, a única pessoa que não precisa reverenciar o imperador e reclinar-se diante de sua majestade é o professor. Ao contrário, o imperador, quando recebe algum professor, é que faz aquele gesto de reverência. Isso é um simbolismo muito bacana. Não chegamos a tanto. Às vezes, o professor, quando o aluno presta atenção na aula, já fica feliz na vida. Viu? vocês têm responsabilidade também em valorizar o professor. Agora, o que nós queremos, através da luta, e é bom lembrar que os trabalhadores que mais se organizaram nos últimos 30 anos do Brasil foram os trabalhadores da educação, às vezes, tendo que chegar à condição limite dramática da greve para que as autoridades escutem os seus clamores, mas essa categoria está avançando, felizmente. E é com o avanço dela que o Brasil vai avançar. E vocês, e aí encerro, crianças, jovens, adolescentes, adultos, porque a educação também é para a vida inteira, sabem que nós, na verdade, professores, não ensinamos nada. Como dizia Piaget, outro grande da educação, na verdade, o professor, ele encontra meios para que o saber floresça dentro de cada pessoa. Esse saber já existe, esse equipamento já está dentro de cada um. Portanto, viva o dia da professora, o dia do professor, dos educadores, de todos os que contribuem para essa tarefa tão importante. Vamos construir um Brasil melhor com a educação libertadora, emancipatória, cidadã, crítica e inteligente. Esse é o caminho. Obrigado, gente.